Música Salmoçada do Youtube, Symfony Hell na área Com mais um vídeo pra vocês Hoje não é nenhum gameplay Quer dizer, não dá de ideia, vou colocar um gameplay de fundo Depois desse tutorial, ok? O tutorial é bem rápido, é bem fácil E é bem eficaz, e eu sei que vai ajudar muito de vocês Que tem broncas de conexão dentro do Battlefield 4 Vocês sabem aí que de vez em quando tem gente que reclama Disso e daquilo, realmente E tal, isso aqui faz toda a diferença Certo? Olha só Geralmente, se você não tem as portas do Battlefield 4 Abertas no seu roteador Você vai sofrer Perca De pacote, você vai ter problema de conexão Até o load no mapa demora mais pra carregar Entendeu? No caso do meu modem aqui Ele é um hallway Certo? E ele é compatível com o Windows 7 Porém Eu abro as portas do Battlefield 4 No firewall do Windows Ok? Então, independentemente do roteador que eu usar Sempre quando eu abrir o Battlefield 4 aqui Essas portas de comunicação Da internet, do Battlefield 4 Vão estar abertas No meu sistema Certo? Pra abrir as portas é muito fácil Você vem aqui Iniciar Painá de controle Sistema de segurança Firewall do Windows Tem aqui Configurações avançadas Certo? Tá aqui Tem aqui, ó Regras de entrada Nota que tem aqui Quatro entradas Do Battlefield 4 Duas Sessenta e quatro bits E duas Trinta e dois bits Você vai ter que fazer isso Em todas essas entradas Ok? Você clica aqui em cima dela Com o botão direito Propriedades Tem aqui, ó Protocolos e portas Certo? Você vem aqui, ó Tipo de protocolo Geralmente isso aqui já vem setado Ok? UDP As portas Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo São essas aqui, ó Você vem aqui Entendeu? Cola Como está aqui Copia Copia No caso Tá aqui Essa entrada aqui Ela é uma entrada UDP É Trinta e dois bits UDP Você vem aqui, ó Porta local Você coloca Geralmente vai estar assim pra você É todas as portas Ok? Aí você coloca Portas específicas E cola Essa numeração Que eu passei agora Pra vocês aqui Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Aplicar Essa numeração É a numeração UDP Aqui também Porta remota Viu? Você coloca também Essa numeração Aplicar Essa primeira já foi Vamos aqui na segunda Essa segunda Ela é TCP Tá aqui TCP Mesma coisa Você vem aqui nas portas Que eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo Certo? Copia aqui Propriedades TCP Portas específicas E cola É essa numeração Toda Ok? Aqui em porta remota Mesma coisa Portas específicas Copia Toda essa numeração Também cola Ok? Aqui Aplicar Agora aqui Battlefield 4 64 bits Mesma Coisa TCP 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 Copia aqui Do 80 Até o 42127 Foi aqui No caso Eu já fiz no meu É pra vocês Vai estar assim É todas as portas Sem nada Aqui embaixo Você vai colocar Portas específicas E colar Essa numeração Aqui também Porta remota Mesma coisa Portas específicas E vai colar Essa numeração Aqui Certo? E a última É porta UDP Ixi Fui abrir Foi o Nero Aqui Que viagem Fechar Nero Tchau Nero Aqui Propriedades UDP Portas específicas Colar Essa numeração Toda Aqui também Portas específicas E colar Essa numeração Todinha E aí Toda vez Que você ativar O seu Battlefield 4 Todas essas portas Vão estar abertas No seu sistema Certo? Isso vai Ajudar você A carregar o mapa Mais rápido Vai fazer com que O seu Hit Detection Melhore Resumindo Abrir as portas Do Battlefield 4 No seu sistema Melhora A conexão Faz toda A diferença Ok? Então Esse é o tutorial Galera Agora vamos Para um gameplay Falou Mas DLC Você não vai Colocar não Não Sem DLC Sem DLC Foi aquele mesmo motivo Que eu te falei Eu não tenho dinheiro Para empancar Eu sei como é Eu falei lá No seu Tio Real Responde Muito obrigado O EK não permitido Nossa Delícia Porra Olha o negado Spawnando Surubo Surubo Ai cara Ai No BF4 Normal Se esse patch Não era assim não Tipo Já começava Negoçado Negoçado Exato Argentina Já 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 viro Exato Argentina Eu acho engraçado Desescreve Já 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 Ai Eu matei o cara O cara vai de te reviver Assim Tipo Desimulador Cara Não acredite nisso 230 de ping Cara É brincadeira Caralho Internet hoje Tá beleza Olha ele falou GG Você viu aí O que ele falou Pra ti GG Senhor Jair Eu matei ele Desimulador Graça de internet Filha da puta Caralha Olha o bará Que negão Lá em cima Buceta Você falou Buceta Não Aqui não me deixa Jogar O que? Merda Você falou Orgorge Nital Feminino É isso Eu tenho a ideia Para poder gravar Porges Lá falando Olha lá O lol I love The high fingers Kick now Boa Cara Os gringos choram Muito pra internet Chora Não é pra internet Não Pra conexão Dos outros Tinha que ser Um ping No É Tudo choroso Filho da puta Chorão A lógica É eles terem a vantagem Eu tô com o ping baixinho É com a resposta mais rápida É Ele dá bastante tiro Pra matar Às vezes ele nem tá com vantagem A vantagem é eles Eles reclamam Eu quero ver Ele jogando no CRBR Com ping alto Já que É ter vantagem por ping alto Ele não joga Não me entendi mais aqui Só sei que Nossa A spaz é É uma delícia É como os caras Do lado competitivo Diziam assim Que eles fazem campeonato Com os gringos E Os gringos não vêm jogar Aqui no É no É do Brasil não Só em serve é gringo É Aí quando eles perdem lá Eles falam BR Shield Vem jogar aqui então Caralho Vem jogar aqui no serve Do brasileiro então Pronto Vem jogar lá no servidor Do call north Então Dei os dois Tem o ping igual Não Eles vão dizer que É Tá frio Por isso que eles perderam Olha ali O rock Tá escondendo o ping Também Tá Safado É Tá ruim Mas tá bom Me matou Ô pai Tá ruim Mas tá bom Segundo o cara Aqui Eu já vou alimentar Para ficar Fortinho Gordo Gordo não Gordo Eu sou um atleta De Battle Fusion Então eu tenho que me alimentar bem Tô ficando estressado Com essa internet Merda do caralho Chumba 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 Ah eu fui expulso Por que cara Ping Ah vai tomando Eu não fui expulso Por ping não Eu já vou 172 Cara eu não deixo Não me trunk Faz sentido Eita cabeluda Carrega 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 Melhor 152 De pin 162 De pin O cara Me quicou Também Tem um trouxinho Aqui Eu tenho uma De limp Da puta Eu quero fazer Esse respawn Para eles ficarem Lá nos Paltrap Lá no fundo Do Colocar beacon Lá Colocar beacon Lá no finalzinho Do mapa Ganha A partida Já Vocês foram Atrás dos caras Já flanqueando Ah bicho Do metrô estético Ah bicho Do metrô estético Ah multical Ah fala sério Cara Olha o cara Bem aqui Não vi Vou lá dar uma leve comida E já volto Beleza Que eu ver Nois Olha o bico Se eu for quicado De novo Eu vou dormir Vou bater punhento Mas não vou tentar jogar Não Não foi Tem um cara lá na montanha Caralho 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 Fui quicado Pô Você tava de boa Até aqui Não era Ah não dá pra jogar Não Ping alto O caralho Ping alto Meu pinto Que é alto High ping 171 Pode ser Eu sou ruim Ou é meu ping Não é meu ping Não é meu ping Não é meu ping Dá pra jogar No outro servidor É mesmo Acho que eu sou ruim Demais Não dá pra Não dá pra Mano Ah porra Mano Flanquei bonito Aqui ó Ia prosseguir Mas não Não Vou no outro servidor É mesmo Eu vou Quanto servidor Mas essa aqui A gente vai lá pro FTB7 Vou pro 6 Jogar o smartphone Vou deixar o oco Tá aqui no 7 Pois eu entro no 7 Muito estressado Cara Internet Com um servidor Com um servidor De dentro Com um admin Tickando Ah Tomar no cu Tem O cara já fala assim Ah não sei o que High ping Pitch O BN Ponga o cu Só joga de AEK Enfia AEK no cu Pra jogar Vai Ping Pica Diz Dói Só o High ping From Brazil Ah Se fuder Cara Esse cara De novo Cara Tô chorando O cara do pig O cara do pig O cara Comparando Deus Com inteligência Na vez Toma piranha Amanhã Amanhã de novo Vai ficar com o cu na mão né Vai que operar Vai Vai dar custo pra mim Vai Aí Vai de caralho Corre sinfone Caralho Vai sinfone Pensa Pensa na sua sobrinha Pensa na sua sobrinha Pensa na sua sobrinha Pô caralho Não Pera Ai Caralho Morri Ai Pera Vou colocar Bico Aquele consultor Eu acho interessante Aqui em casa Cara A pessoa fala assim A pessoa tá muito alta Baixa isso aí Aí só que fica falando Lá Caralho Lá na sala Deixa o telizão No último Aí você pede pra eu baixar Tá errado Pô justamente Eles querem que tu baixe O teu prisamentário Seu filho com o PCI Então aumenta o range mesmo? Aumenta É Então se eu usar a Spaz Vai ficar um range pra caralho Então Das Spaz Eu não sei qual é A Neuro que não aumenta tanto Você testou em qual? Cara Na Hamilton Fica uma delícia Olha O compensador na Hamilton Fica Só que assim Como elas já são boas Viu? A diferença Em algumas shotcas É mínima Morre que graça Eu sou doente Eu deixo O poste do meu Time grande O poste do time pequeno Do time inimigo pequeno Você é burro cara Que loucura Ah hoje deixa eu Caralho Pô cheguei Cheguei Hoje deixa eu E aí Tamo indo minimap Vou deixar o 108 Caralho Mas hoje é sábado 100 e 100 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Bigou da faca Tá morrendo na faca Tá morrendo na faca Deixa eu ver Caralho Quem tá com esse barulho? Quem tá fazendo esse barulho aí cara? É o Dao Quem tá jogando aí? Cadê bumbuzão? E aí Agora o minimapa tá certinho Não tá tão grande Mas também não tá tão pequeno Foi legal Tava deixando o minimapa Tava ficando maravilhoso Nós colocamos uma doze nova Né cara Minimapa dava Pois esse cara não coloca uma doze nova Né cara Só uma Rif de assalto Sniper Colocou só a dao doze Pronto Dao doze é repetido Ele é por cima Tu coloca uma doze alienígena Assim Cosse bala De doido Coloca uma doze do inferno Que cospe larvas É Cosse uma caveira voadora É Um bicho piruleto Olha que cuzão gostoso Ah vai ser tonto Caralho Cara negado Tá dentro daquele Daquele aprisão ali Quero funkear esses caras Quero funkear esses caras É GG Quero os caras parar de Funkear por aqui Não é nada É um ou dois vai Peguei quatrocentos pontos De puro revai Porra Cara Deveu Deveu Levanta não O cara aí na frente Vou morrer Tem dois caras Eu acho que nem na sua frente O rock O símbolo Ele vai Ah Puta que pariu Caralho Pode crer Pode crer Gosto muito de jogar esse mapa Cara Mas esses caras Iam no prédio Quebra perna Olha esse choro Mané Nossa Nossa Agora demancaram Bicho Toma no cu Só corre Valeu 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 É o rock É o rock Você ia O rock Cara Você ganhou um XB2 Revive Bicho Isso é muito bom Filha Filha da puta Filha da puta Eu não consigo aceitar Eu não consigo aceitar Eu morro com cara de A.E.K. na escada Pô treta Que nick esse Que nick esse No desce Pessoa linda Que Que Pena 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 Vem com o Caralho Toma na cara Filha da puta O que Se tem O que Vamos Espera 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 Ruxou 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 Bora, bora, bora Ah, o cara na frente aí, mata o dia Espaço Passa Mesma arma que mata, eu mato você Ai cara, esse cara tá muito lagado Para, mano Pig alto, pig alto lixo Hike ping lixo Brazilian Shield lixo Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Toma na tua cara, piranha Cachorro Mate esse cara, mate esse cara Mata Matei, matei, matei Matei, matei, matei Você vai fazendo com os caras Porra Queria passar ali, ó Não levanta também não, carai Vai, filhão Seu passo, meu querido Pera aí mesmo Pera aí mesmo, porra Pera aí mesmo Pera aí mesmo, porra Pera aí mesmo Pera aí mesmo, porra Pera aí mesmo, porra Pera aí mesmo, porra Pera aí Ah, vai tomar no cu cara Que mentira Europeito Pera aí Ai cara, eu tenho que absorver algumas táticas suas Não te invadir essas coisas A gente já viu o caminho de nuvem Eu poderia topar Eu mesmo Flanqueia, flanqueia Flanqueia aqui, ó Eu já vejo o cara que campera lá Eu já chuto uns coipar Ligar de posição Ai caralho Os cara quando a gente mata de 12 Eles jogam de 12 também Estão nervoso É Toma na besta, canta do carai 63 barra 22 Esse cara é próximo Aqui é Magno Inca Perfiro a Rex, valeu A Rex é muito melhor A Rex é só no É só no Ironsight A Rex É só no Reefite Ou zoar Merda Lazy3 Não dá problema não dá contra o faca, velho. Peguei um cara na facada nas costas, mano. O cara não dá contra o faca, velho. Que mentira, porra. Como é que dá contra o faca pra dar as costas? Pode não. Todas as facadas que eu dei hoje eram no player invisível. Não, duas facadas hoje já desse jeito, buga e... O cara tá de costas e consegue tá contra o facado em mim ainda. Aham. Eu tenho que sair daqui. Eu acho que essa merda tá muito bugada. Nossa cara, só hoje eu já liberei 5 camuflagens. Tão em battle pack. Eu acho que a lista de bugas dele devem colocar isso pra corrigir. Ah. Que delícia, porra. Caraca. Isso é review o cara só pra ele morrer, só pelos pontos. Cara... Eu admiro assim nesses caras, eles... Só jogam desse jeito, cara. Qual cara, eu não sei. Tem morteiro agora, cara. Tem morteiro agora, cara. É, eu acho que sim. Ah, eles usam fora do mapa. Oh, pode ser morteiro ou pode ser Deus, até que eu ando um negócio assim. Porque vi uma bala de epina que era no cima. Foi granada. Viu? Era morteiro. Ah, nossa, o que eu perdi? Tô ver power. Ah, louco. Não morre mais. Vai lá. Tipo, tô ofensivo, apaga. Tipo, tô ofensivo. Bravo, do diabo. Cara, o Zigsaw joga de RK, velho. Ai, caralho. Tá aqui o pariu. Lavar o cara quer parar de negócio de novo. É, vai parar de mordeiro. Tá aqui o parau. Tiro da Sniper tá tão lento assim que o tiro, antes do meu tiro pegar, os caras matam o cara. Bônus de Salvador, mas eu nem moro na Bahia, rapaz. Ai, porra. Não trava, não trava. Espera aí, Josh. Vai ser granadinha nele. Ney e D. Tem ataque no time dele. Ney e D. Puta que pariu. Ah, você quer lá embaixo, peraí. Não, não, não. De boa, de boa. Tem muito cara aqui, ó. Tem três, quatro. Não, não, não. Vou já... Matei. Vou colocar o C4inho pra adicionar um pouco de diversão ao game play deles. Estamos sem C4. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se entrar um dozeiro aqui, acho que os caras cagam na calca, galera. Cagam sangue quando falam outra coisa. Não, não. O cara queria encontrar um servidor dos... GG, hein? Ai 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 Aí meus queridos e queridas e não sei o que, voltestas, voltestas, voltestas da... Voltou nesse caralho, foi bom quanto durou, cara. O que foi? Tá com a mão de você, eu daí. Hã?